Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje é muito conhecido e dos mesmos autores do livro do Grúfalo, que eu já gravei aqui no podcast, e conta a história de um gigante. Será que você sabe que livro é esse? Bom, eu vou deixar para que a apresentadora do episódio de hoje conte para vocês qual é a história. Quem vai apresentar o episódio hoje é a Emília, que me mandou os áudios mais engraçados. Eu morri de rir com ela. Emília, um beijo enorme para você. Obrigada pela sua participação. E vamos lá ouvir o que a Emília vai contar. Qual o livro que a gente vai escutar hoje? Oi, gente! Eu sou a Emília Sá, tenho 5 anos, moro no Brasil, que na verdade é São Paulo. Então, a Denise vai mostrar hoje um livro que se chama Gigante Mais Elegante da Cidade. E vai ser muito legal esse livro. É meu preferido e eu tenho 5 anos. Beijo, gente! Jorge era um gigante. O gigante mais desarrumado da cidade. Ele sempre usava o mesmo velho par de sandálias e a mesma camisola remendada. Eu gostaria de não ser o gigante mais desarrumado da cidade, certa vez ele disse, preocupado. Mas, um dia, Jorge notou uma loja nova. Estava cheia de roupas elegantes. Então, ele comprou uma camisa elegante, uma calça elegante, um cinto elegante, uma gravata listrada elegante, umas meias elegantes com bordado nos lados e um par de sapatos brilhantes e elegantes. Sou o gigante mais elegante da cidade, ele falou todo animado. Jorge deixou suas roupas velhas na loja. Estava indo para casa quando ouviu um barulho. Na calçada estava uma girafa fungando baixinho. O que aconteceu? Jorge perguntou. É o meu pescoço, disse a girafa. Ele é tão comprido, está tão frio. Protegida por um cachecol grande e quente, eu ficaria feliz da vida. Anime-se, disse Jorge, tirando sua gravata listrada. Não combinava mesmo com as minhas meias? Ele falou, enquanto enrolava a gravata em volta do pescoço da girafa. Virou um lindo cachecol. Obrigada! Agradeceu a girafa encantada. Enquanto caminhava para casa, Jorge cantarolava. Minha gravata esquenta uma girafa friorenta, mas pode me olhar à vontade. Sou o gigante mais elegante da cidade. Jorge chegou a um rio. Em um barco estava um bode, aos berros. O que aconteceu? Jorge perguntou. É a minha vela, disse o bode. O vento a levou em uma tempestade de arrasar. Queria tanto uma vela nova para voltar a navegar. Anime-se, disse Jorge, tirando sua camisa branca nova. Viu mesmo saindo da calça? Ele falou. Enquanto arrumava no mastro do barco do bode. Virou uma vela magnífica. Obrigado! Disse o bode, muito entusiasmado. Jorge continuou andando, cantarolando baixinho. Minha gravata esquenta uma girafa friorenta. Minha camisa até que pode servir de vela para um bode. Mas pode me olhar à vontade. Sou o gigante mais elegante da cidade. Jorge chegou a uma casinha, em ruínas. Ao lado da casinha estava uma ratinha branca, com uma porção de ratinhos bebês. Todos chiavam. O que aconteceu? Perguntou Jorge. É a nossa casa, chiou a mamãe ratinha. Pegou fogo e agora não temos onde morar. Eu queria uma casa novinha. Anime-se, disse Jorge, tirando um de seus sapatos novos. Estava mesmo me dando bolhas, ele falou. Enquanto a ratinha e seus filhotes se metiam lá dentro. O sapato virou uma casa novinha em folha. Obrigado! Eles chiaram, depois que se acomodaram. Jorge, então, teve de ir pulando pela estrada, mas não se incomodou. Enquanto pulava, cantarolava baixinho. Minha gravata esquenta uma girafa friorenta. Minha camisa até que pode servir de vela para um bode. Meu sapato é uma casinha onde mora uma ratinha. Mas pode me olhar à vontade. Eu sou o gigante mais elegante da cidade. Jorge chegou a um acampamento. Ao lado da barraca estava um raposo a chorar. O que aconteceu? Jorge se apressou a perguntar. É o meu saco de dormir, disse o raposo. Ele caiu em uma poça. Eu queria tanto um saco de dormir que sequinho. Anime-se, disse Jorge, tirando uma das meias com bordado dos lados. Estava mesmo me pinicando de dedos, ele falou. Enquanto o raposo se enfiou na meia, virou um ótimo saco de dormir. Obrigado, disse o raposo a sorrir. Jorge continuou pulando, cantarolando baixinho. Minha gravata esquenta uma girafa friorenta. Minha camisa até que pode servir de vela para um bode. Meu sapato é uma casinha onde mora uma ratinha. Minha meia virou cama para o raposo aventuroso. Mas pode me olhar à vontade. Eu sou o gigante mais elegante da cidade. Jorge chegou a um grande lamaçal. Ao lado dele, um cachorro uivava. Auuu! Alguma coisa estava fora do normal. O que aconteceu? Jorge perguntou. É este lamaçal, falou o cachorro. Eu preciso atravessá-lo, mas se eu fico afundando na lama, ter um caminho seco e seguro seria muito bacana. Anime-se, disse Jorge, tirando seu novo cinto elegante. Estava mesmo apertando minha barriga, o gigante falou, enquanto o colocava por cima da lama. Agora sim, o cachorro podia passar sossegado. Muito agradecido, disse o cachorro como ouvido. O vento começou a soprar, mas Jorge nem ligou. Continuou pulando, cantarolando baixinho. Minha gravata esquenta uma girafa friorenta. Minha camisa até que pode servir de vela para um bode. Meu sapato é uma casinha, onde mora uma ratinha. Minha meia virou cama para o raposo aventuroso. Meu cinto é um caminho legal para o cachorro cruzar o lamaçal. De repente, Jorge sentiu-se triste, com frio e nem um pouco esperto ou elegante. Ficou num pé só e pensou, eu vou ter de voltar até a loja e comprar mais roupas. Virou-se e foi pulando de volta até a loja. Mas quando chegou, ela estava fechada. Oh, não! Exclamou Jorge, sentando-se na calçada da loja, enquanto uma lágrima lhe escorria pelo nariz. Ele se sentiu tão triste quanto todos os animais que havia encontrado no caminho de casa. Aí, pelo canto do olho, ele viu uma coisa familiar dentro de uma sacola. Jorge foi ver de perto. Minha camisola! Ele gritou. Minha velha camisola querida e as sandálias! Jorge as vestiu. Sentiu-se muito à vontade. Sou o gigante mais satisfeito da cidade! Ele gritou e foi dançando pela rua até chegar em casa. Em frente à porta de sua casa, estavam todos os animais que ele havia ajudado. Traziam um presente de tamanho avantajado. Vamos, Jorge! Eles falaram. Abra logo! Jorge desamarrou a fita. Dentro do pacote havia uma linda coroa de papel dourado e um cartão. Leia o cartão, Jorge! Disseram os animais. Jorge colocou a coroa na cabeça e não esperou mais. O cartão dizia. Sua gravata esquenta uma girafa friorenta. Sua camisa até que pode servir de vela para um bode. Seu sapato é uma casinha onde mora uma ratinha. Sua meia virou cama para o raposo aventuroso. Seu cinto é um caminho legal para o cachorro cruzar o lamaçal. Então, aqui está uma coroa de verdade. Para combinar com as sandálias e a roupa do gigante mais amável desta cidade. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama O Gigante Mais Elegante da Cidade. Escrito por Julia Donaldson, com ilustrações de Axel Scheffler. Traduzido por Gilda de Aquino. E publicado no Brasil pela Brinkbook. Se você gostou, compartilhe com os amigos. E me siga nas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Instagram e no YouTube. Passa lá para deixar o seu comentário e dizer se você curtiu o episódio. E fiquem ligados, porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!